Música Boa noite, estamos de volta com a última edição do Plan Notícias. Um homem de 28 anos foi agredido e teve o celular roubado ontem à noite no centro de Poços de Caldas. O rapaz teve escoriações pelo corpo e foi socorrido para a unidade de pronto atendimento à UPA. Para a polícia militar, a vítima relatou que voltava para casa pela rua Rio Grande do Norte quando foi abordado por um homem, que perguntou se tinha um isqueiro. A vítima, de imediato, disse que não tinha, pois não faz uso de cigarros. O homem, inconformado, agrediu a vítima com socos e pontapés e ainda roubou o celular do rapaz. A vítima foi encaminhada para a UPA, medicada e liberada. O suspeito de roubar e agredir, até o momento, não foi identificado. O Plan Notícias termina aqui. Eu volto amanhã. Uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho